Em 4 horas eu li 60 páginas de um livro, de poemas No mesmo ritmo, quantas páginas lerei em 6 horas? Gente, tenta fazer, vai, pausa o vídeo e tenta você fazer E depois coloca aqui, coloca nos comentários Se você acertou a questão de número 9, quero ver, hein? Então vamos lá, gente As grandezas que estão relacionadas aqui é tempo 4 horas ali, e aqui a outra é o quê? Páginas Sempre fazer uma tabelinha dessa aqui para relacionar Aqui o tempo foi 4, e aqui o número de páginas foi 60 Aí, manteve o mesmo ritmo Quantas páginas ele vai ler em 6 horas? Opa, 6 horas aqui, aqui vai ser X É sempre nesse modelo aqui, galera Então, o tempo houve o quê? Houve um aumento, aumento de tempo O que vai acontecer com o número de páginas? Ele vai ler mais páginas ou vai ler menos páginas? Ele lê mais páginas, porque quanto maior o tempo Porque ele está no mesmo ritmo, olha aqui, olha o texto falando No mesmo ritmo Então, ele vai ler o quê? Mais páginas Então, setinha para cima, setinha para cima São duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais Então eu pego 4, está para 6 Não preciso mexer, né? 60 está para X Bacana Agora sim, agora vamos fazer conta 4 vezes X E de outro lado vai ficar o quê? 6 vezes 60 O 4 está aqui Vou passar para lá Multiplicando, não Dividindo o 4 Vai passar dividindo, né? E olha que interessante Eu posso dividir o 60 logo por 4 aqui, gente 4 e 60 aqui Se eu dividir por 2, dá 30 Dividir por 2 de novo, 60 Ele vai dar o quê? 15 Então, eu posso escrever assim, 6 vezes 15 6 vezes 15, dá quanto, gente? Isso aqui vai dar 6 vezes 5, 30 Vai 3 6 vezes 1, 6 E 3, 9 90 Logo, gente Aqui, a resposta aqui é 90 Então, ele quer saber o quê? Logo Ele escreve assim, logo O número de páginas Será 90 Em quê? Em 6 horas Pronto Está feito aí Bacana, né?